O maior cantor da Praça do Cafeta, Guanabara. Mete quente, Guanabara. Não vou mais enganar meu coração. Eu já brinquei demais com esta paixão. O homem canta. Mas eu te amo. O homem canta, o homem canta, o homem canta. Já estava ficando só contigo. Me apaixonei por um amor bandido. Sabe aquela tua grande amigura. A tristeza da Praça do Cafeta. Foi só um momento de ilusão. O homem canta, hein? Loucura, desespero, obsessão. Vai dormir, caboré. Perdoa, mas como ela é sua amiga. Sou apenas carne, sou humano. Ela de noite me feita. Canta demais, canta demais. O homem é um fenômeno. É show. Já lhe falei. Falta a verdade da história. Show, papai. Você decide se eu fico. Mas vamos cá. Então vamos é sucesso. Mas se o réu me der a chance pra me defender. Eu vou dizer que amar eu só amo você. Eita, cava desenrolada. Aquela sua amiga manda ela embora de avião. Seduziu, cegou meus olhos. Enganou meu coração. Sucesso. É show. Canta demais. Show, papai. Valeu, Guanabara. Bacana. Ah, não...